Alô minha galera massa do Facebook, aqui é o cantor Edson Ribeiro Trazendo aqui uma música nova, composição minha, espero que vocês gostem Curtam, comentem, compartilhem, marquem seus amigos pra chegar até o cantor Deivinho Novaes, no qual eu sou fã Puxem! A voz envolvente do Arrocha, apaixonando os corações, hein? Essa é pra você, Deivinho Novaes O boizinho É assim, ó Você se apaixonou pelo cara errado Logo no primeiro beijo se entregou a esse otário Ficaram juntos só um mês e ele te deixou Agora você vem correndo, implorando, meu amor E eu só quero te dizer Que eu já tô em outra e não quero você Você sempre me esnovou Chutou a bola errada e não fez o gol Mas eu só quero te dizer Eu já tô em outra e não quero você Eu sempre estive aqui Mas tu só quis falar e se divertir Agora vem correndo e implorando o meu perdão O meu bem me desculpa Procure outro coração Puxa menino Puxa menino E essa daqui vai em especial meu parceiro Deivinho Novaes O boizinho, hein? Se você gostar, curte, comenda, compartilha Marca seus amigos Pra chegar até ele, hein? Você se apaixonou pelo cara errado Logo no primeiro beijo se entregou a esse otário Ficaram juntos só um mês e ele te deixou Agora você vem correndo, implorando, meu amor E eu só quero te dizer Que eu já tô em outra e não quero você Você sempre me esnovou Chutou a bola errada e não fez o gol